É mais que um vídeo para mim isso aí, é um sonho realizado, tenho que agradecer a todo mundo que me deu esse apoio, essa mão para mim e hoje chegar onde eu cheguei, estar com o carro que eu sempre quis ter e do jeito que eu quis, não foi um carro que foi fácil, é um sonho que eu realizei, valeu. Transcrição e Legendas por QTSS Olá pessoal, esse aqui é o meu carrinho, meu Santana, ele é uma evidência no Up 7, a suspensão Ardex Limits, roda 18, e o carro é o seguinte, foi feito assoalho, feito motor, caixa, agregado e erguido, tudo feito, pintura toda nova, é um sonho ficar se realizando aos poucos graças a suspensão que o meu brother Anzol da WS Suspensões fez, aí nós fizemos esse videozinho e espero que todo mundo goste. Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS